E oi com vocês, vamos ver mais um episódio do Pokémon Showdown Com um episódio de hoje de National Dex Porque você sempre tem que voltar ao National Dex Às vezes, de vez em quando Sair um pouquinho do jogo normal e tal Fazer algo novo, diferente Com um time aqui de Mega Lopani Ou de Ega Slash Ou Blas Cephalon Depende de quem fizer mais coisas nessa partida Bom E vamos enfrentar a Stahl aqui Yay Eu adoro enfrentar a Stahl, é o meu favorito Inclusive Eu já deveria aqui Vazar logo de cara Ir pro Blas Cephalon primeiro No Leet Seed Não tava esperando o Leet Seed aqui Ok, faz o Zepthos aqui No Switch dele pra Peste E depois de ir pro Blas Cephalon Eu posso ir pro meu Samrath No Glasco Ele vira Tera Flying logo de... Uau, ok God damn O cara é corajoso, é corajoso Bom, ele vai com certeza agora pra um Switch Então eu vou pro Samrath aqui Bro, o que... Ok, né? Eu tô convencido que o cara não vai trocar Eu tô convencido agora que o cara não vai trocar Ele não liga Então vai pros Zepthos aqui No Leet Seed Ok Clica o Volt Switch agora O cara quer usar Stol Mas ele não quer trocar de Pokémon Qual é? Que isso? Tá maluco? Vai pro Landerers aqui No Toxic de novo Volta pros Zepthos No Gyro Ball Claro, claro Clica o Volt Switch aqui, né? Eu acho Agora ele vai pro Clog Finalmente Clica o Rust aqui Rusto Rust usado No Toxic de novo Logo de cara God damn Todos eles, né? Todos eles Toxic aqui Ah, o que fazer? Como que eu faço pra derrotar esse cara aqui? Eu acho que eu já sei Eu acho que eu vou pra Loupon aqui Esse cara pode resistir a CC Mas ele não vai resistir a Return Uau, cara Pelo amor de Deus, velho O cara Eu subestimei ele Achando que ele era ruim Talvez ele só seja o melhor jogador da história E eu que não tô sabendo entender as jogadas Aqui o Nolomomolo Definitivamente eu clico o Trick aqui Com o Blast Cephalon Eu preciso sair Preciso tirar o Choice Carp do Blast Cephalon Que é inútil pra ele Yep No Flip Turn Cara, ele tinha que ter Flip Turn também, né? Tipo, puta merda, hein? Ele não podia só ser o Wish aqui Ele tinha que ter o Flip Turn também Parte de mim tava até pensando Que iria ter o Scald ou o Whirlpool Mas né, né? Vai pra Loupon aqui No Toxic de novo Clica a Frustração Mostra o quão frustrado você tá Frustration utilizado Não tirou muito Clica em U-Turn aqui Pra impedir a perda de HP Da Loupon Vai para o Samrath No Wish O que é ok Clica o Silas Ed aqui Eu preciso de uma filha de Spike No campo É Olha quanto o Silas Ed tirou É, moleque É foda assim mesmo Vai pro Landers agora Ele não tem tanta bota no time dele Talvez nenhuma até Então, na verdade Eu deveria mesmo Colocar os Hazards no campo mesmo Rocky Helmet Black Sludge Toxic Warb com certeza Trolls Skaff agora Então o real É um caso de Colocar o Hazard Claro que aí vem o Defog Mas É, pelo menos a gente tem que tentar Ok Eu deveria ir para o Flip Turn Contra esse cara Uh, ele fez um Double pra Lomomola Logo de cara Isso é perfeito Porque É só a chance Para o Samrath Colocar mais um Silas Ed No campo Mais um Spike Então, melhor dizendo Protect Yay Mais um Spike Vai Quase garantia Bom, ele foi pro Fairton E o Fairton Era Flying também Ah, eu não coloco mais um Spike Se o Samrath morre Ah Eu não sabia disso Fuck Fuck, eu não sabia disso Bom, eu estou decepcionado agora Estou um tanto decepcionado agora Eu não vou mentir Pro Glass Core Click Overheats Aqui Acerta e mata o Glass Isso foi um KO muito importante Matar esse Glass Com o Toxic Warp dele Seria bem difícil Com esses caras aqui Talvez até impossível Então esse foi um kill Extremamente importante Do Nosso garoto Blass O Blass Vai pro Landras aqui No Toxic Ok O cara só sabe fazer uma coisa Só sabe real fazer uma coisa, né Clica o Knock Off aqui No Protect Clica o Knock Off de novo Pera aí Não Clica o Earthquake agora Porque ele vai pra Lomomola Prevendo o Knock Off Pra poder tirar o Trace Calf dele Então clica o Earthquake Até porque Earthquake vai ser bom Contra todo mundo É Você achou mesmo, né Puta que pariu Isso não matou ele Puta que pariu Isso não matou ele Clica o Earthquake de novo Então No Switch pro Clog Ele morre Nice 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 Então eu não vou perder Pra esse Stall Mega estranho O que O que me agrada muito Me agrada muito Não perder pra esse cara Pro Alomomola De novo O que é A-OK Clica U-Turn agora Sério mesmo Ele só queria usar Protect Ele queria ir pro Choice Calf Alomomola dele Pra clicar Protect Você tá brincando comigo E você vai dar um Duplo Protect Pra ele Pro Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ok Vai pro Aegis Aqui O famoso Aegis The Slash Ele desiste Nice Ótimo Então no fim O Duplo Protect Dele foi a Sua Kriptonita Ele basicamente Assinou a própria Derrota Que diabos é esse time Bom Claramente a Lopan Fake Out Depois o Frustration No cara Opa Ele foi pra esse sujeito Primeiro Você é Tio Scarf Eu pago pra ver Eu pago pra ver Que você é Tio Scarf É Eu sabia Eu sabia Eu sabia Mas agora ele vai clicar O que? Moonblast ou Psyche Eu acho que não importa Porque eu tenho Um Aegis aqui Eu tenho o famoso Aegis The Slash Aqui E eu clico O Iron Head Correto? Ok Por sorte Eu não morri pra isso Mas Quem diabos usa Tapulele Sem ser Tio Scarf Nem Tio Specs Quando eu o vi Cara Uh Isso aqui é interessante Porque ele voa Já que ele voa Eu posso fazer isso Ele achou Eu sou imune A prioridade Não cara Você voa Se você voa Você não é imune A prioridade Não é assim que funciona Ah Gostoso demais Velho Gostoso demais Eu saco o meu cara agora Talvez Ele vai ser bom Contra esse cara Mas só contra esse cara Usar Shadow Claw Usar Shadow Claw no Torko Pra fazer ele perder O poder do Eruption Dele Vai ser bem útil Eu tenho Blas Cephalon Pra esse cara Isso precisa de um pouco De dano No Torko Isso não tirou nada Ah mas ele foi pra Yann Maravilha de venda Ele nem é o Eruption Então vai agora Pro Switch Pro Blas Cephalon Ok Isso foi excelente Então Não podia ter pedido Por algo melhor Mas é claro Contra os Myrgle Eu irei ir para Flamethrower Aliás Eu vou ir pra Flamethrower Porque ele pode ir pro Esmyrgle E sim Eu tenho mais medo Do Esmyrgle Nesse time Do que do Do Blaziken Ou do Delmise E o Delmise Vai morrer pra Shadow Ball De qualquer maneira Também Stealth Rock Ok É ok Clica Flamethrower Ok Ele ficou com o Torko Ele ficou com o Torko Clicou em Yann É claro Vai pro Lendras Aqui No Lava Plume Que não tira muito Então eu vou poder Usar esse Stealth Rock Aqui Tirar o Focus 7 Dos Myrgle É bem útil e tal É E ele era até Heat Rock Mas Pra que né Nem ideia Clico Earthquake Agora pra matar O Torko E isso deve Soletrar A nossa vitória Eu ouso dizer O Blaziken É perigoso ainda Mas não muito Porque eu tenho Sucker Punch Samurots aqui Choice Ban Sucker Punch Até Clica o Earthquake Aqui Clica o Earthquake De novo Porque eu só quero Impedir ele De usar o Source Dance Então clica o Earthquake De novo Sem medo E se ele Tratalizar Uh Overheat Então ele não era Nem perto De ser Source Dance Ele era outra coisa Completamente diferente Ele era Algo muito mais Meme Clica o Fake Out Com a Lopone Se ele trocar O Blaziken Aqui Eu estou ok Com isso Ele usa Detect É claro Na verdade Eu deveria imaginar Que ele iria fazer isso Oh well Agora que o bagulho dele Focus Energy Você não vai viver Para usar esse Focus Energy Cara Você está louco Focus Energy U-Turn Aliás Overheat Qual é Sai dessa Essa é a primeira vez Que eu vejo na minha vida O Jmeagol Ser o último Pokémon Entrar Tipo Era para ele começar Com o Jmeagol Não Terminar com ele Terminar No sentido De terminar a partida Não terminar Um relacionamento Com ele Eu quero dizer Ah meu Deus Eu estou preso E não posso trocar Quer saber Eu poderia ir Para Sucker Aqui Mas eu tenho medo Acho que eu vou ir Para Aquacutter Só para garantir A vitória É Eu sei que eu não Mato ele aqui Oh Synthesis Isso é ok O Aquacutter Basicamente tira 50% Eu vou conseguir Um crítico Daqui a pouco Também Ele só tem 6 pipi Disso É aquilo É super Ok Super ok Eu só não queria Correr o risco De usar o Synthesis E errar ele E usar o Sucker Punch E ele me prender Aqui Porque ele usou Synthesis Afinal de contas Então usar o Aquacutter Foi a jogada Correta Afinal de contas E vocês sabem Como é que eu sou Jogando esse jogo Se eu clicar Seus Edge Eu teria errado Com toda a certeza Tipo 100% Da certeza Então usar o ataque Com 100% De accuracy É muito Relaxante Terapêutico Para mim até Esse jogo Já foi para a Vale Então eu vou iniciar O outro aqui Só está demorando Porque o cara Está demorando Para jogar Então já vamos Começar o outro Aqui Está procurando Ok Ótimo Time de areia Sem areia Acho que eu começo Com a Lopone De novo Contra o Entelion Awesome Clico o Fake Out No Entelion Ele vai para o Excadrill Que na verdade É ótimo para mim Porque era o que eu achei Que ele iria fazer No início Então eu estou feliz Com ele ir para o Excadrill Aqui para eu quebrar O Focus 7 E usar CC Para matar ele Eu não entendi Por que eu switch Para o Excadrill Mas eu fico feliz Com ele Se ele for para a Lopone Eu vou ter que usar O Frustration Aliás, na Lopone Não, no Vocarun Vou ter que ligar O Frustration Com ele logo de cara Uh, Palmat Ah, por causa Do Mach Punch Esperto Mas não deu certo Pelo menos não deu certo O bastante Eu quero dizer Vai para o Landers Aqui Porque ele vai ter Que fazer uma escolha Agora Revival Blessing Ou morrer Porque eu vou clicar Earthquake Então vamos ver O que ele vai fazer Live or Die Make your choice Porque ele vai Para o Garchomp Porque ele é um covarde Do caralho E ele é punido Por sua covardia Com esse crítico Clica o Stealth Rock Agora O Scale Shot Ok Uh E ele é o Dado Também Você tem um Dado Em casa Cara Isso é ok Clica o Earthquake De novo Ele não vai me matar Com um Hit A não ser que um deles Seja um crítico Oh não Acabei de minhar Uma ultiço aqui Puta que par Ok beleza Nem com crítico Ele me matou E o cara real Eu só queria ficar Olhando para a tela Do PC Por 2 minutos e meio Sem fazer uma jogada Eu não sei porque Tem tanta gente Que faz isso Honestamente Aí vem o Quiver Dance Mais óbvio da história Bom Earthquake Aqui Suponho que um Giga Drain agora Não Quiver Dance O que é ok Eu posso agora Ir para o Bloodsaf E matar ele Com Shadow Ball Posso se atualizar Só para garantir O que já está garantido Mesmo Nice E agora Shadow Ball Deve ganhar o jogo É tanto que o cara Sabe que Shadow Ball Ganha o jogo E Mas ó Vitória Tudo está indo Muito muito bem E o time Está atuando bem Em conjunto Então Eu posso chamar isso aqui Até agora De um time de low pane Mas eu poderia chamar De um time de qualquer coisa Honestamente Eu acho que você pode Argumentar que Tecnicamente O Egg Slash Venceu os últimos Dois jogos Aliás Os dois primeiros Então talvez Ele mereça mais Que o resto Resto Talvez Mas é aquilo O time é meu Está todo mundo em casa Então A gente não precisa Iniciar uma discussão Em relação a isso É tudo nosso Porra Vamos clicar O Shadow Claw Na verdade É bem melhor Nessa situação Especialmente Se ele for para o Schedule Ainda bem que eu fui Para o Shadow Claw E Shadow Claw De novo No Fair Torn O que é ok Por mim Bom crítico Bom crítico também Rocky Helmet Rocky Helmet Vagabundo pra caralho Rocky Helmet Quem usa isso Vai para o Blaseth No Lipsido Vira Terra Ghost E clica Shadow Ball Ele clica Protect Aqui Terra Ghost Shadow Ball Ainda deve matar ele Por outro lado A ideia de ir para o Landers E usar o Stealth Rock Aqui é muito valiosa Também E agora E agora eu já vi Qual que é O estilo de jogo Desse cara Então eu não preciso Ficar muito Assanhado Logo de cara Spikes colocados Já que ele colocou Spike no chão Talvez eu devesse Para os hábitos Agora Clicar o Hurricane Agora Ele só ficou O que é ok Por mim Em mais um Spike Clico Hurricane De novo Ok Clico o Volt Switch Aqui Para tirar Esse Elite Seed De mim Elite Seed Utilizado Vai para o Landers De novo E mais um Spike E vai para os ápidos No Elite Seed Clica Roast Aqui no Protect E clica Defog Hora de Defogar Todos esses Spikes No chão No Skelly de hoje Perfeito Posso agora Usar Volt Switch E Vazar E ir para o Blaseth No que deve ser O Slack Off dele É Então Todos os Rezors Dele se foram E o Blaseth Tem o Shadow Ball O Shadow Ball Mais livre da história Nesse momento Com o Terra Ghost Ele pode virar Terra Fairy Quando quiser Uau Ele sobreviveu Hehe Eu acho que na verdade Ele podia mesmo fazer isso Porque ele sobreviveu What? Hum Sorry What? Como que ele sobreviveu Aqui? Aqui Isso é ok Isso é ok Clica Source Dance Aqui no Switch Dele para o Fairthorn Isso é ok Isso é muito ok Não tem problema O que que ele ficou aqui? O que que ele ficou aqui? Foi para Willow Asp E agora ele vai para o Fairthorn Eu odeio você E tudo que você representa Meu amigo Shadow Claw é ousado Mais o Leet Seed Ah Cara E Spike também Você está brincando comigo? Ele ia deixar eu usar Shadow Claw nele de novo Dá para ver que eu estou Um pouco frustrado aqui Estou é Clicando Frustration Na vida real aqui Clica Cici Da última vez ele ficou Então é E ele ia ficar de novo Filho da puta Do caralho Puta merda Como eu odeio Stoll Puta merda Como eu odeio Stoll Vai se fuder E esse cara deve ser Tio Skaf Para ele ter ido Para Tapu Lele Com toda essa Toda essa sede aqui É E eu não posso fazer Nada a respeito Não posso fazer Porra nenhuma a respeito Clica Knock Off Aqui Para tirar O Tio Skaf Dele Clica U-Turn Agora Ou morra Agora Também uma opção Clica Hurricane Agora No Psychic Ok Ele vai usar O Filho da Way Obviamente Talvez ele Não Ele já teratalizou Então talvez ele nem use O Filho da Way É Ele nem vai poder usar Caso ele tente Por causa desse Volt Switch É Ele tentou ainda Idiota Idiota mesmo Porque Isso talvez Faça ele perder o jogo Agora Ah não Deixa pra lá É Deixa pra lá Ok Talvez ele perca o jogo ainda Mas agora Ficou Bem mais questionável É Volt State aqui Minera Porque ele vai ser mais rápido Do que eu Então eu não posso Ficar preso em Sucker Punch Já que eu sou Choice K Aliás Choice Bands É isso Ah Que ótimo Cara Que ótimo Nossa É muito Foi muito bom Perder esse jogo Ó O que? Não acabou ainda? Por que ele usou Roos? Bom Whatever Ó Perdi agora Nice Woo Gostei de ver Definitivamente Nossa Cara Definitivamente O sujeito Fez todas As melhores jogadas Nossa Que partida ótima De se jogar Tudo bem Tudo bem Tudo bem O caralho Eu odeio esse jogo Puta merda Por que que eu viro Um Poketube Velho Literalmente Qualquer jogo É melhor que esse Mega Lopani Clica Fake Out Aqui A gente pode No mínimo Obrigar ele A fazer um Switch Aqui O que é ok Por mim Yeah Ele não troca Então ele recebe O Fake Out Vamos usar U-Turn Agora Pra vazar Vai ser melhor ainda Se ele trocar Agora Mas eu estou Ok Caso ele não Faça isso Por que que ele começou Com esses caras Eu acho que é porque Uh Terra Steel Awesome Primeiro ele já gasta A teratrização dele Ele gasta Com algo inútil Clica Trailblaze Aqui O que é Bem meme Clica o Earthquake Só por causa do cara Ficar Porque né Parece que a gente tem Jogadores desse tipo Hoje Então clica o Earthquake Aqui É De fato ele ficou Então ainda bem Que eu clico O que Ah eu sofri um Flint Nossa Maravilhoso Cara Maravilhoso Cara Esse jogo É muito bom Ok Agora o cara fez a jogada Que nem Dava pra ele a chance De um Flint E aí Vamos procurar uma partida De novo Porque esse cara Claramente Tem Tem problemas Começa com o Samroth Dessa vez Eu não tô começando Com o Samroth Nunca Então começa com o Samroth Dessa vez Strange Sap Logo de cara É ok Clica o Stealth Rock Aqui Ótimo Ele começou com o Sizzle Aliás Corta isso Não é ótimo Ah é Um Mega Sizzle Também Ah sim Acaba sendo ótimo Porque eu tinha o Flip Turn Então foi um Flip Turn Aqui sem Sem nenhum tipo de Pô Como é que é a palavra Consequências É a palavra Consequências Ele usa Calm Minds Aqui Ele ativou a A habilidade dele Então eu sei que ele tá rápido Agora Mas eu ainda tenho Um Ego Slash Que é tipo Que é o garantido Contra esse cara Eu sabia que ele não ia me matar Com um hit só Aqui o Garchomp Clica o Stealth Rock Pra cima dele No Stealth Rock Dele também E agora o que? Agora U-Turn Agora U-Turn No Swords Dance Dele Swords Dance? O que? Ok né? Mega Lopane E Fake Out Aqui a situação é bem óbvia Shadow Sneak aqui Só pra poder fazer um último dano Antes de morrer Bom crítico Bom crítico Pra poder aumentar a quantidade Do dano E agora um Fake Out Da Lopane É um KO garantido Aqui Lopane usa Fake Out E eu uso Frustration Agora Pra perder o Kill Por que que eu não cliquei CC? É eu devia ter clicado CC aqui Por que que eu não fiz isso? Eu sei por que eu não fiz isso Porque Eu queria finalizar ele Com o Blast Cephalon É por isso Que eu fiz isso Eu queria conseguir o Plus 1 Em Ataque Especial Agora Mas ele vai ter o Samurai Com o Sucker Punch Com certeza Então é Eu não consigo nem imaginar Por que que eu Não cliquei CC ali Bom Eu não vou cometer o mesmo erro Duas vezes Seria muito bom Cara Se você não tivesse prioridade Mas eu também não vou matar ele Com um hit só Vai pro Samurai Torcendo Pela prioridade Ele nem foi pra prioridade dele Usou Steel's Edge Foda-se Ah E eu erro meu segundo Steel's Edge Na noite 95% de Acres Beleza Beleza Definitivamente parece Definitivamente parece Que é 95% de Acres Só 5% de chance de errar De alguma forma Eu mais erro do que acerto O jeito que eu desafio Todas as chances É algo emocionante até Bom Vamos ganhar com o Blast Self aqui Terra Ghost Shadow Ball Já vimos esse filme antes Defog aqui Basicamente Volt Switch aqui Ótimo Volt Switch lento Então eu posso sair No Volt Switch Depois dele O que é ótimo pra mim E aqui nós já vimos Esse filme antes Spama O Shadow Ball Esse Iron Violent Não usou O item dele Então ele pode ser Choice Scarf Mas ele Pelo menos Ele não tá rápido agora Isso é um fato Clica Iron Head Ele tem o Corviknight E o Samurott Então eu não vou conseguir Varrer com esse Aegislash Então nem adianta Usar CC aqui É o Iron Head Aqui E vai pros Aptos Agora No Steel's Edge De novo Clica Roost aqui Volta ao 100% Clica o Defog Aqui E aqui acabou Awesome Ele usa Hurricane Eu fico confuso Mas não bato em mim mesmo Que é awesome Clica Volt Switch aqui No Volt Switch dele Tente não bater em si mesmo De novo De preferência Apesar de que Pensando bem Eu devia ter usado Bruce ali Ok Eu não bati em mim mesmo Na verdade foi Bom pra mim Porque agora A prioridade do Aegislash Garante o kill Contra esse cara aqui É Isso aqui é um kill 100% garantido Agora E ele até fica O que me agrada Profundamente O lance agora É que eu não sei Pra quem ir Contra esse Samurott Porque o Zapdos Não pode Uh Ele nem foi pra ele Awesome Awesome Eu posso ir pro Landers De graça aqui Intimidá-lo Sword Dance É esperado Mas não é ruim Por assim dizer Porque eu posso usar O U-Turn E ir pro Blosseth Mas se ele usar Sword Dance De novo Aí ficaria ruim Bom crítico Cara Se o Earthquake Com um crítico Tirou isso Sem um crítico Não ia tirar nada Então Bom crítico Que importou Bom crítico Ei Compensa pelo Silos Ético Eu errei Essa é a parada Cara Essa é a parada Uh Razor Shell Não me mata Aqui Mano Qual é a prioridade Que você tem Nesse cara Vai pro Zapdos Aqui E usa Volt Switch Qual é a prioridade Que você tem Contra esse cara Aliás Pra esse cara Ok Ele vai pro Big Bird Aqui Mas obviamente O meu Momento No meu Blosseth De entrar Virar Terra Ghost E usar Shadow Ball Aqui Puta que pariu Já é a segunda vez Cara Já é a segunda vez Que você perde Um kill Que você não podia Perder Velho Eu sei Que ele tem Uma prioridade Aqui Nenhum Samurots Não tem prioridade Tanto que Ele vai pro Samurots Dele agora Eu sei Que tem algo Vindo Deixa eu ir Pro Landros Aqui Pra intimidar Ele No Aquajats Eu estava Correto Eu estava Correto Razor Shell Erra Você tá vendo Como eu me senti Quando eu errei Aquele Sizzle Zed Agora Né cara Ok Terminamos Com uma vitória Pareceu que não ia acontecer Mas eu consegui Bom time De National Dex Eu acho que eu vou Dar o vídeo Pra Lopani Eu já tenho Uma Thumb Já imaginando A Thumb Na minha cabeça Pra ela Então Bom time De Lopani Dê o like Comente nesse vídeo Por favor E é isso Falou